Estudantes e funcionários da USP em greve desde maio entraram em confronto com a polícia militar pela manhã em São Paulo. Logo cedo os grevistas fecharam os três portões de acesso ao campus. A polícia usou balas de borracha e gás lacrimogênio para dispersar o grupo, que respondeu atirando pedras e queimando objetos nas ruas. Comerciantes tiveram que fechar as portas e muita gente desceu dos ônibus para escapar da confusão. A situação foi controlada no meio da manhã. A Anvisa suspendeu a venda e distribuição de seis medicamentos produzidos por três laboratórios. A embalagem era de medicamento, mas o produto vendido era outro. No caso mais grave, um consumidor encontrou um parafuso no lugar de comprimido. Todos os lotes dos produtos suspensos serão recolhidos pelos fabricantes. Um motorista de uma van escolar foi preso em flagrante por dirigir embriagado com 12 crianças. O caso foi em Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul. A van pertence à prefeitura que substituiu o motorista. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de uma ação penal contra o deputado federal João Lira, do PSD de Alagoas. Há quatro anos, fiscais encontraram trabalhadores em condições análogas à escravidão, numa usina do deputado em Minas Gerais. João Lira é pai da empresária Tereza Collor. Amém. Amém.